Olá, os resultados do primeiro mês da nova temporada do Miss Ducascope 2015 já saíram. Senhoras e senhores, uma salva de palmas para Miss Janeiro. Salve, Liana, da França. Na próxima semana, vamos falar com essa linda dama francesa. Ela vai visitar Genebra e receber presentes de nossos patrocinadores. Após um tratamento de beleza, ela visitará o evento de Forex de Genebra em fevereiro. Lembrem-se que a Miss, escolhida a cada mês, automaticamente entra para as 10 melhores. Agora vamos falar com o campeão do pôquer Ducascope, Comias, da Ucrânia, que venceu o torneio Grand Prix de pôquer mais uma vez. Ele continua imbatível, vencendo em diferentes concursos de pôquer. Comias, parabéns. A sua estratégia foi diferente da usada no Grand Prix do mês passado? Não, porque eu não mudaria uma estratégia vencedora. Quem foi o oponente mais difícil no concurso de janeiro? A competição foi acirrada, mas com base nos resultados da tabela, eu escolheria os jogadores Fault e Cyrus 323. Você está planejando um hat trick em fevereiro. Como você pretende alcançar essa meta? Sim, com certeza vou tentar um hat trick. E para conseguir isso, vou seguir minha estratégia rigorosamente. E para os membros de nossa comunidade que gostam de um bom jogo de pôquer, se inscrevam em nosso próximo torneio Grand Prix para tentar superar nosso campeão. Boa sorte e até mais! Those trades, see you soon!